E o Expresso Nikkei está de volta. E agora nós vamos direto lá para o templo Rompahongandi, o famoso Oteran, no centro de Londrina, onde no último final de semana foi realizado o Shinengkai do Kumi 27. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Estava super bacana, super divertido. Quero aproveitar e mandar um grande abraço e agradecer pelo convite a todos os integrantes do Kumi 27. Nós estivemos lá e registramos e vamos mostrar para você um pouquinho do que rolou por lá. Acompanhe. Bom dia, pessoal. Hoje é um dia muito especial para a comunidade japonesa do Kumi 27. Hoje é dia de Shinengkai. Nós estamos aqui no salão do templo Oteran, aqui na cidade de Londrina. Daqui a pouquinho você vai saber o que significa Shinengkai, Kumi, tudo isso você vai ver daqui a pouquinho. E a festa está começando. Você quer ir comigo? Então, bora! Nós estamos aqui para o lado de dentro do salão do Oteran, participando dessa grande festa do Kumi 27. E ao meu lado está a presidente do Kumi 27, Marina Tomoik. Sempre é Marina, né, Marina? Sempre participando de tudo. Pois é, né, Sérgio? Esse início, final de ano, início de ano, está coincidindo essa nossa cultura, né? Que a gente gosta dessa cultura japonesa. E em todo lugar nós estamos aí fazendo uma pequena parte. Legal. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e te parabenizar, porque você está em todas. Sinal que você é uma pessoa muito importante, muito ativa dentro da comunidade japonesa. Então, desde já, eu quero deixar registrado aqui meus parabéns para Marina, né, Marina? Uma pessoa muito importante na nossa colônia japonesa. Marina, para começar, as pessoas que estão assistindo não sabem o que é Shinenkai. Hoje nós estamos realizando aqui o Shinenkai do Kumi 27. Explica para o pessoal em casa o que significa Shinenkai. O Shinenkai é a primeira festa que nós fazemos. Todas as associações, reúne amigos, é o Shinenkai. É a primeira festa do ano para desejar um ano, sabe? É produtivo, com muita saúde, a prosperidade, é o que a gente espera. Então, todas as associações, nós fazemos Shinenkai. É a festa da confraternização do início de ano. Muito legal, isso é muito comum, já é uma tradição japonesa. Hoje é do Kumi 27. Explica o pessoal também, que eu gosto de explicar para as pessoas, que muitas pessoas não conhecem a cultura. E o nosso programa é para isso, é para apresentar a população londrinês e da região um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da nossa tradição. Então, explica o que significa Kumi. Kumi, esse nosso Kumi, ano que vem vai ser uma festa grande, porque nós vamos fazer, nosso Kumi só é 65 anos de existência já. Então, como que começaram? Aqui em Londrina tem muitos orientais, tá? Então, como não dá para reunir todos, cada bairro foi montando uma associação. Então, para durar tudo isso, tem que ser bom, né, Sérgio? A gente fazendo as atividades anual e esse ano, para começar, a gente já começa com essa festa de Shinenkai. Ah, legal. Então, tipo assim, é uma associação por região da cidade. Cada região junta lá as famílias nipônicas e forma o Kumi. É, isso mesmo. Que antes era assim, mas era por bairro. Hoje não, os filhos casam, vai cada um para o outro canto da cidade, mas a associação continua. Ah, legal. E o Kumi 27 hoje conta com quantas famílias, quantas pessoas no total? Olha, bastante idosos nós perdemos, tá? Então, agora o que nós estamos resgatando? Os filhos, né, para não perder essa cultura de fazer um docai, e tudo isso daí, sabe? Porque é uma atividade que se a gente não incentiva os filhos, os netos, vai acabar perdendo, né, Sérgio? Essa aí é a importância. Então, por isso que hoje nós estamos com 100 famílias. E as pessoas que estão assistindo querem ingressar no Kumi? Explica para o pessoal como é que faz, qual é o procedimento? É, para entrar no Kumi, não é assim, você vai e chega, ó, eu quero entrar. Não é assim, né, Sérgio? Porque sempre você, alguém do Kumi vai indicar você para entrar, ser sócio do Kumi, tá? Só tem anuidade, que não é nada assim alto, é baratinho, dá para qualquer bolso, tá? Aí você começa a participar das atividades do Kumi. Ah, legal. Mas tem que ser da colônia japonesa ou pode ser pessoas casadas com alguém da colônia? Como é que funciona isso? É, tem que ter um pouquinho da raiz. Uma ligação, né? É uma ligação da colônia. Sempre temos os genros que, né, são brasileiros, as noras, mas olha, todos são bem-vindos, tá? Desde que você entre com alguém, que alguém represente você. Vamos falar um pouquinho de comida hoje. O que o Xinenkai de hoje está oferecendo de bom para os comilões? Churrasco, oniguiro e salada. Vixe, vixe, bom demais, hein? Churrasco, oniguiro e salada, fruta, pronto, só mais nada. Tem gosto de sol pra caramba e nós vamos continuar participando da festa, né, Marília? E depois nós temos essa, ó, nós presenteamos os idosos acima de 80 anos, né, que é merecido porque eles trabalharam por isso há muito tempo, tá? Então hoje nós presenteamos todos... Eles que começaram tudo isso, né? Sim, todos os idosos vão ganhar o presente e também depois pra dar uma mudada aí, pra o pessoal divertir um pouco, vai ter rodadas de bingo, tudo gratuito também. Vamos bater um papo aqui com o seu Newton Numa, ele é o presidente aqui do Oterá, do templo aqui no centro, vocês devem conhecer. Newton, conta pra gente aqui, na sua opinião, a importância dos comis aqui na cidade de Londrina. É, na verdade, a cidade de Londrina é um dos polos da parte norte do Paraná e abriga mais de 20 mil famílias Nikkei, então separamos, então, por bairro, que chama-se comis, né? Então, por bairro, a gente separou os comis, então, tem quase 20 comis, que são 20 bairros e cada bairro organiza o seu clube Nikkei, né? Mas a central, na verdade, é a CEL mesmo, são todos sócios da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Londrina, né? Mas, assim, dividindo em comis, fica muito mais fácil pra você administrar toda a colônia Nikkei daqui de Londrina, né? Então, e esse, o 27º comis, que é esse que está reunindo hoje, é um dos maiores comis que tem quase 100 famílias, né? Então, como é bastante família, foi dividido em comis e isso tá dando muito certo pra gente, sabe? E, então, a gente, cada comis organiza as suas festas, mas vinculado à Associação de Londrina, que é a CEL, né? E comenta a importância dos comis também, esse tipo de evento de hoje, por exemplo, com o Xinenkai, é uma ótima oportunidade pra você juntar as famílias, né? E trazer as crianças, os filhos, pra dar continuidade na tradição nossa, né? É, na verdade, assim, a tradição Nikkei tá na quinta geração e, muitas vezes, até a fisionomia já virou ocidentalizado, certo? Mas é bom trazer pra o pessoal saber que são descendentes e continuamos com essa cultura, né? E isso daí, isso daí reforça muito a cidade e a região norte do Paraná. E a gente, então, isso daí eu acho que é o foco da colônia Nikkei. E aí